Bom dia, amigos, queridos companheiros. É com muita alegria sempre que nos reunimos juntos nessa vibração de estudo, nessa vibração onde podemos nos unir e pedir a Deus pelo dia de hoje, agradecer a possibilidade da vida, mais um dia em que podemos compreender as mensagens de Jesus e, principalmente, colocá-las em prática, colocá-las dentro da nossa possibilidade, qualquer que seja, um pouquinho a cada dia, nos esforçando para vivenciar a nossa fé com o Cristo. A doutrina espírita nos faculta sempre possibilidades inúmeras de compreensão. Junto à espiritualidade, temos aqui o livro responsável por essa playlist, que é o livro Pão Nosso, onde o querido Espírito Emanuel, junto a uma falange de trabalhadores, que nós trouxeram essas mensagens para que pudéssemos refletir, compreender e aplicá-las em nossa vida. Com a certeza do amparo de Deus, da espiritualidade e de Jesus, nosso meigo rabi da Galileia, sempre nos conduzindo. Faremos a leitura da mensagem 117, que tem como título Em Família. Inicia com uma carta de Paulo a Timóteo, versículo 4, capítulo 5, em que ele disse Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais porque isto é bom e agradável diante de Deus. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de cem ou mil pessoas se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude a piedade que chora sem coragem, ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas neurálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhe agregaram ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta cabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave excecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo, quando ainda não conseguirmos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Que lição, amigos! Que lição! Realmente, como é que nós queremos trabalhar na obra coletiva, junto a Deus, se nós não conseguimos ainda sermos úteis, com sinceridade, dentro da nossa casa. A luta em família realmente é um problema. essencial de cada um de nós. E aí ele fala. Ele já inicia, no segundo parágrafo, quando ele diz ali o bom pregador e o mau servidor são dois títulos que se não coadunam. Às vezes é um pregador de coletividade, palestrantes, bons pregadores, mas ainda temos o título de mau servidores. não recebemos o título de bom servidor com Deus. Porque ainda não aprendemos a exercer a fraternidade, a tolerância, a piedade dentro do nosso seio familiar. não é aquela piedade que chora sem coragem de ir lá no centro do problema e resolver. Aquela piedade que fica desesperada e fala oh, como eles são sofridos, oh, como é que essa situação familiar aqui é aflitiva? Quem sou eu para resolver? Quem sou eu para resolver? Não. Ele fala que não. Ele fala que o bom servidor é aquele que conhece e esforça para eliminar a zona nevrálgica. Qual é essa zona? que parte é essa da casa? A casa que está... que aquilo é mais sensível, que aquilo ali parece que está a ponto de explodir. Qual é? É a relação com uma determinada pessoa, é um problema de saúde dentro daquela casa, é um passado que ninguém quer tocar naquele assunto que carrega aquela família durante décadas e, às vezes, séculos. É aquele ente que nosso membro querido familiar que é vítima e ainda não sabe se esforçar ou não consegue se esforçar de uma obsessão ou de um vício em que traz tanta dor a ele e a todos que o cercam. Como lidar com essas situações? É aquele filho que está perdido? Então, ele fala aqui que é o momento do bom servidor regaçar as mangas as mangas que têm coragem de agir no bem dentro da vontade de Deus, esperando a decisão divina a seu tempo. Nós fazemos a nossa parte, aquilo que aprendemos a fazer com a melhor boa vontade possível, de ânimo firme, corregaçamos as mangas, vamos lá ver o que precisa da gente, o que eu já posso ser útil. mas, sem a pretensão de dar uma solução total. Porque, às vezes, aquela situação pede um tempo. É o tempo de Deus. Então, também, precisamos nos esforçar, enfrentar aquela situação, mas respeitando o tempo de Deus, respeitando o tempo do outro. como é que nós iremos abordar com o outro aquela situação sem criar violência, sem piorar aquela situação, sem colocar, que nem se diz, mais brasa naquela fogueira. Como é que a gente pode apacentar aquela situação, acalmar e atender? E ele fala que, às vezes, tem irmãos que se sentem sozinhos, espiritualmente, numa determinada família. Ele passa por esse momento aqui. Como é que a gente vai fazer para dissolver um problema que é diferente de aumentar? Como é que eu vou buscar aquele grupo familiar? Se, muitas vezes, é um desânimo porque nos sentimos sozinhos espiritualmente. O que quer dizer isso? Não pertencente, né? É aquele sentimento de que não temos o sentimento de pertencer àquele grupo. Já perceberam? Não nos sentimos, assim, com afinidade espiritual. Mas nós não estamos ali. Primeiramente, nós não estamos ali. Estamos. Se nós estamos ali, mesmo que seja uma ligação apenas consanguínea, transitória, porque a verdadeira família espiritual se ligará pelos zelos do coração, dos sentimentos, nós precisamos ponderar, pensar que não existe união casual no lar terreno. Não existe o acaso. Então, eu não me encontro na minha família por um erro. Um erro. Houve um engano. Eu vim cair na minha família. Nada disso. Nada disso. Posso não sentir com afinidade, mas já compreendo que essa situação pode representar na minha vida de espírito imortal uma prova salvadora. Eu preciso passar. Eu preciso aprender com aquelas, com as criaturas que compõem o meu laço sanguíneo. Com todos, sempre temos que aprender. E eles, às vezes, nos ensinam de uma forma rude. Mas é assim que aprenderíamos. Talvez, de outra forma, a gente não aprendesse. Já pensaram nisso? Ou ali é uma prova regenerativa. Eu não sei o quanto eu devo àquele grupo. Eu não sei o quanto eu, em outras reencarnações, já consegui prejudicá-los diretamente ou a outros que eram ligados aos seus corações. bem, independente disso, quem foi que começou, deixou de começar, se é uma prova regenerativa, se é uma prova salvadora, nada disso interessa. Muitas pessoas ficam ali questionando aos espíritos, benfeitores, aos guias espirituais, como é que aquela questão daquela família ali se deu. Isso vai resolver alguma coisa? não existe vítima completa nem algo de completo, quando conhecemos a história toda. Isso é a ponta de um iceberg. Então, não nos interessa saber. O que que nos interessa? Nós precisamos nos harmonizar com todos. então, se existe uma grande desarmonia, se eu cheguei numa família que é desarmônica entre todos os membros ou comigo em particular, não importa. Eu tenho que fazer tudo para que aquilo seja harmonizado. Eu tenho que ser o membro que está ali buscando dissolver antigos resquícios, ressentimentos, antigas dificuldades. Não importa. Nós estamos ali para dar uma solução cristã e não para trazermos mais um problema. Nós já sabemos que não tem lei do menor esforço. Estamos ali livre-arbítrio, necessidade de participar daquela situação. Então, a lei nos pede que nós busquemos ser útil. E ele fala aqui constituiria falta grave esquecer a finita possibilidade de trabalho iluminativo que aquela situação nos traz. Não é assim? Olha quanto trabalho nós temos para fazer com aquela família. Olha só. Como é que eu vou pregar a tantas pessoas falar a tantas pessoas sobre amor, fraternidade, tolerância se eu não tiver esse movimento de pelo menos diminuir os meus achismos a minha personalidade as minhas razoabilidades para que a paz esteja naquela casa? Olha pode ser que naquele círculo social naquele círculo familiar eu não seja uma pessoa querida nem admirada. Pode ser. Um dia talvez venhamos saber os motivos mas por enquanto talvez fosse desesperador conhecer esses motivos. mostraria um inconveniente para o trabalho. É necessário que eu mantenha minha consciência tranquila ali de sair daquela situação melhor do que ela já foi. Não sei se em outras reencarnações um de nós não teve condições de levar até o fim. Se desesperou fez uma bobagem nós fizemos bobagem será que nós abandonamos? O que que será que eles nos olham às vezes com tanta falta de credibilidade por mais nos esforcemos para ser vistos de outra maneira? Parece que a caixinha já veio pronta, né? A gente nos colocaram numa caixinha por mais o tempo nos tenha trazido dor, sofrimento e a gente mudou. A gente já não é mais aquela pessoa. Mas mesmo assim somos vistos com aquelas ressalvas com aqueles olhares tipo vamos aguardar para o que vai sair daí. E quanto tempo precisaremos para retirar essa esse tipo de magnetismo que muitas vezes trouxemos de outras reencarnações e que esses outros nos reconhecem pelo cheiro porque nós já fomos imparsas ou traidores deles. Podemos pensar assim também? Por que não? Quanto tempo irá levá-lo? Às vezes uma vida inteira. Uma vida inteira. Mas vamos lembrar que temos que nos preocupar com a nossa própria. A do outro é problema dele com guia espiritual dele. Não nos diz respeito. A nossa é com o nosso guia, com a nossa consciência. espiritualidade. Então não adianta nós sermos admirados, queridos por centenas de pessoas enquanto ainda sabemos que dentro da nossa casa ainda não recebemos um olhar de ternura. E isso importa sim. Importa no esforço que continuaremos fazendo. Não de paralisarmos outras atividades ou outros corações, mas de olharmos e falar assim mais um dia renovemos a nossa vontade de mais um dia nos oferecermos a eles e orando sempre para que eles consigam nos ver sob um outro ângulo diferente daquele. Isso irá acontecer. Isso é certo, isso é da lei que nós vamos colher daquilo que estamos plantando. Hoje estamos colhendo daquilo que ontem plantamos, mas a plantação novamente se faz hoje e a cada dia. Então é a nossa consciência tranquila que não fugimos por covardia dos problemas que a nossa família apresenta. Vamos buscar inúmeras formas de eliminar as causas com sentimento de que pertencemos a esse grupo sim, porque existe um motivo para eu estar ali. Seja uma prova, uma recapitulação, não importa. O importante é que eu entrego e confio a Deus que eu estou com meu coração limpo, sincero, que eu quero muito bem a todos eles. E muitas vezes em nossas preces precisamos pedir perdão. Perdão a espíritos, a grupos que não conhecemos pessoalmente, mas que nos conhecem. São essas nuvens testemunho que ainda desconfiam da nossa boa vontade. E não à toa, talvez tenhamos decepcionado várias vezes, mas hoje, nesta encarnação, neste momento, estamos convencidos que fazemos parte de uma grande família universal, que todos os nós que criamos no passado será desfeito pelo nosso esforço e com a luz do Cristo. Senhor, a ti nos entregamos o coração e a toda nossa família, para que todos nós possamos ser envolvidos por esse amor maior, Senhor, esse sentimento de fraternidade, de solidariedade, de irmandade, Senhor, de um querer bem ao outro, de um estar abraçado ao coração do outro. Nos permita, Senhor, a cada dia, renovar esse nosso comprometimento contigo, que faremos, Senhor, o melhor. Iremos dar o nosso melhor a todo dia. Muita paz, muita harmonia familiar, muita sinceridade, que a vossa casa e as nossas casas vivam de uma forma com mais amor, com mais harmonia e muita paz. Graças a Deus. vida m que a Legenda Adriana Zanotto